Salve Maria, amados irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao canal Nossa Sagrada Família. Antes de iniciarmos nosso momento de oração, peço que você se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim você receberá todos os dias as nossas atualizações e nos ajuda na evangelização. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fez agora comigo esta poderosa oração ensinada por Nossa Senhora, para que ela possa enviar os anjos para nos proteger. Augusta Rainha dos Céus, soberana Mestra dos Anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás. Humildemente vos pedimos enviar vossos santos anjos para que sob vossas ordens protejam-nos de todos os males, ajudando-nos no combate por toda parte. Quem como Deus? Santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Ó Maria, Rainha dos Anjos, mandai a São Miguel defender-nos e em todas as ocasiões de perigo da nossa alma e do corpo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amigos, terminamos aqui mais um momento de oração. Você que nos acompanhou até aqui e ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão inscrever-se que está logo abaixo do vídeo e venha fazer parte desta família de fé e oração. Eu espero você amanhã para mais uma noite de oração. Que Deus abençoe você.